Boa noite gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aí ó, de uma sacolinha de maternidade. Aí ó gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta, compartilha com amigos familiares, deixa bastante like para estar ajudando o meu canal, tá certo? Meus amor, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!